Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. Hoje o texto está no livro de Marcos, capítulo 13, versos 7 e 8. Quando, porém, ouvir-lhes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. O Senhor advertiu o Seu povo no passado sobre a destruição de Jerusalém. E essa profecia também se aplica aos nossos dias. Já estamos vendo a nossa volta, todas essas coisas acontecendo, mas não devemos ficar assustados. Breve Jesus vai voltar. Esse é o princípio das dores. Precisamos acompanhar tudo à luz da Palavra de Deus. Não se assuste, Jesus está voltando. Oremos? Querido Deus, ao vermos guerras, rumores de guerras, nação contra nação, destruição à nossa volta, nós queremos erguer a nossa cabeça. Queremos ficar em paz diante de tantas situações difíceis. E hoje nós queremos fortalecer a nossa fé, sabendo que Jesus vai voltar muito em breve e a nossa redenção se aproxima. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.